Os confrontos com as forças de segurança na capital do Egito deixaram dezenas de mortos neste sábado, durante protestos contra e a favor do presidente deposto Mohamed Morsi. Um jornalista da AFP contou 37 cadáveres alinhados no necrotério improvisado de um hospital de campanha administrado pelos islamitas no Cairo. Os médicos do local afirmaram que todos perderam a vida depois de serem atingidos por balas reais durante os confrontos. Os profissionais disseram ainda que o total de vítimas chegou a 75. Já os números oficiais apontam para 29 mortos. A violência explodiu horas após o Ministério do Interior advertir que o acampamento ao redor da mesquita Rabá al-Adaía seria desmantelado. No dia 3 de julho, o exército egípcio depôs o islamita Mohamed Morsi respondendo ao clamor das grandes manifestações que pediam a saída do presidente eleito democraticamente do país. Desde então, dezenas de milhares de partidários da Irmandade Muçulmana, movimento do qual Morsi faz parte, permanecem acampados ao redor dessa mesquita. O número de feridos no conflito pode ter passado de mil, de acordo com o movimento islâmico. O governo confirmou apenas 177 pessoas. A agência de notícias oficial MENA garantiu que a polícia usou apenas bombas de gás lacrimogênio contra os manifestantes, que lançavam pedras. A violência relacionada aos problemas políticos do Egito deixou mais de 250 mortos em um mês. Música 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 Se inscreva no canal.